É mais um dia nessa selva meretriz É mais um jogo de novela sem raiz Só não conte comigo Eu prefiro o perigo de viver A vida a todo eu acho melhor A injustiça já nos é tão natural A utopia já não sai nem pro quintal Eu dormi na vigília Eu caí na armadilha Só porque eu não quis me ser feliz no seu sofrer Não quero te provar nada só te ver feliz A insegurança já é marca do nosso país Meu amor A alegria de uma vida de desilusão É procurar juntar pedaços de um coração Que eu já vou É mais um dia nessa selva meretriz É mais um jogo de novela sem raiz Só não conte comigo Eu prefiro o perigo de viver A vida a todo eu acho melhor A injustiça já nos é tão natural A utopia já não sai nem pro quintal Eu dormi na vigília Eu caí na armadilha Só porque eu não quis me ver feliz no seu sofrer Não quero te provar nada só te ver feliz Meu amor A alegria de uma vida de desilusão É procurar juntar pedaços de um coração Que eu já vou A alegria de uma vida de desilusão Que eu já vou A alegria de um coração Que eu já vou A alegria de um coração